E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabes e mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. O 65 bônus fonte acabou, hein, velho? Tava muito top aquele 65 bônus fonte. Nossa, aproveitou quem pegou, hein? Aí, free case. Recebido. Abra qualquer caixa de até 0,25. Ah, foi melhor. A minha foi até 0,13 que eu podia abrir. 0,25, eu ganho. Aí, abre literalmente de graça, velho. E já pode tirar sem depositar nada, será? Tipo, se eu quiser pegar essa daqui e quiser tirar. Ah, não. Não pode, não. O drop pode ser usado. Ah, entendi. Ó, o drop pode ser usado. Então, tipo, se eu colocar isso aqui num aprimoramento, tipo, eu não posso pegar e retirar direto. Eu tenho que botar ele num aprimoramento. Aí, se der bom, aí vira um item retirável. Ah, gode, velho. Mano, se todo dia ganhar um bagulho dele, legal. Gostei. É um real aí. É um real nessa brincadeira. É onde que eu vou aqui? É, bônus caixa. Aí, ó. De 0,14 eu abri e ganhei agora. 0,14. Essa daqui da Frog. Porra, mãe, aqui foi meme, hein? 0,26. Aí tu pega esse 0,26 aqui, mano. Aí, foda-se. Faz um bagulho desse aqui assim, tá ligado? É, mete na Dragon Lore, tá ligado? Foda-se. Vai que vem, tá ligado? Você não gastou porra nenhuma mesmo. As 40% de bônus é uma vergonha. Ó, 25 de novo. 40% de bônus você consegue de graça aqui na live, usando o cupom storage. Pelo amor de Deus. Aí, se aparecer o de 100, aí é coisa linda, tá? É, aí é outro skin. Mano, eu ganhei alguma coisa numa caixa aqui e não tô achando ela. Não, tu vê de quantos dólar que tu ganhou. De quantos centavos de dólar. Vai lá nos seus bônus e numa interrogação vai me falar... Tu pode abrir uma caixa, tipo, até um valor tal. Tu tem que achar a caixa de valor. Free case e powerful free case. É, isso aí mesmo. Ah, ganhei de novo. 0,14 centavos. Caralho, mano. E até que é easy ganhar o bagulhinho de graça. Essa power flow, acho que é mais alto o valor ainda, tá? Saulo, mandei 3 centavos pra 5 dólar. Mandei no Discord lá o Profit. Nem fudendo que tu fez 3 centavos virar 5 dólar. Cara! Olha isso aqui, velho. Nem fudendo. Ah, eu tô falando. O chat é foda, velho. Nossa, esse do contrato pode pegar de graça também, velho. Tu vai na interrogação. Ó, 0,19 tu pode abrir. Ó, tô pegando um monte na faixa, velho. 0,19. 0,19 de novo. Isso que eu não quero, não. Tu também nunca roletou esses bagulhos, né, velho? Nunca. Eles vão acumulando, tipo, eles não vão expirando que eu tenho. E agora, o que eu tenho aqui que tá falando que eu tenho? Ó, recebido. Ah! Não, recebido. Será que você vai entrar numa caixa aqui de, sei lá, 0,25? Aquela lá que eu tava gostando de abrir essa aqui. Nossa! 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 Meu velho, pucou meu site. O que você vai pra abrir esse... Tô abrindo essa caixa froga aqui no fundo, foda-se. Oi! Ó, tem que dar centavo. Porra, de grãozinho, grãozinho. A galinha enche o papo. O quê? Vai distante se tiver persistência. Um mês inteiro, mano? Tu consegue ganhar um real. Tem dica, ele no Twitter, todo dia ele solta um código pra ter mais um bônus extra. Caralho, caralho. Você tá rato do CS Cigonete agora, hein? É, tem que ser. É, não tá dando pra clicar nesses daqui, velho. Eu buguei o site legal, mano. Tá dando lucro ou tá dando bad? Acho que tá dando bad, mano. Tá dando bad, porque é mais 0-9 pra abrir, tá voltando 0-3. Ah, que foi good, pô. Ah, agora tá dando, agora tá dando. Pô, fiz um DOL aqui na faixa. É. Um DOL ainda não, né? E contrato, eu tenho um contrato? Tem, olha aí, ó. Contrato de um DOL. Peguei as de centavos e tô jogando vezes 5x pra ver se eu tiro alguma coisa. É, foda isso, né? Pode dar certo. O U tá tirando o azar também, que também não é ruim. Também não é ruim. Na moral, chat, se eu conseguir tirar alguma coisa disso aqui, alguma coisinha aqui, eu vou sortear pra vocês, velho. E ganhei 50 cento aqui, velho. Mas eu não vou sortear essa merda, velho. Ainda tem esses bônus points que eu farmei aqui também, velho. Imagina, velho, a USP que eu conformo. Tá malucinho, hein? Mas veio mais 2 dólares, mano. Essa IP9 é bonitinha, mano. Não, se eu conseguir ganhar 100 reais de graça, aí para, velho. Não, acho que 10, acho que 20 é muito. Vamos tentar 10, velho. 10 DOLzinho humilde aqui, assim, 25%. Veio, mano. Caralho. Não, vamos pegar. Agora não é pega. De graça, mano. 50 real de graça à toa, velho. Caralho, foi muito bom isso aqui. Pegalha em migalha aí, ó. 50. E fala dos bônus novos do CSGO.net, hein? Aí chegou aqui, ó. Mano, ela veio minimal era ainda. Uma scout bonita. Ganhei de graça. Caralho. Olha lá, mano. CSGO.net, caso você queira depositar, cupom SORTE. 40% de bônus no depósito, você participa do sorteio, etc, velho. E eu vou sortear para o chat essa daqui. Olha lá. Linda, velho. Aqui foi fumo grosso. Acabou, acabou. Agora vai ser só laveira abaixo. Se eu continuar, vai ser só laveira abaixo. Queria essa upfade, tá? Queria essa upfade, tá?